É pra sofrer com nada É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim eu volto, eu volto Canta! E você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu peço tudo que tiver que fazer Pra eu te ter de volta, pra eu amar você Pra eu amar quem tá feliz, solta a voz E tá comigo! E olha aqui uma arena a ver como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus E olha aqui uma arena a ver como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta, quem tá feliz é o Gritinho em Campos Salles E o Natanzinho começou É o Natanzinho Boa noite, boa noite, boa noite É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra eu te ter de volta, pra eu amar você Quem tá bebendo feliz, solta a voz Canta comigo, cabução E olha aqui uma arena a ver como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Eu disse, olha aqui uma arena a ver como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha aqui uma arena a ver como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Quem já sofreu por uma arena? Dá um gritinho pro Natanzinho aí! E é o Natanzinho Tem alguém solteiro aí? Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Diz, diz E eu Não vai solteir Pela mulher 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 E a sociedade Igreja Pela mulher Pela mulher E bota E bota E bota E bota E bota E bota Boa noite Boa noite, boa noite Eu disse eu e me apaixonei E que gosta da putaria E gosta do que não ensina A sociedade da banda acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha Joga aí, joga aí É só sentar a senha Vou sentar aqui não Tira, tira, tira o pé Joga pra cima que hoje é dia É só sentar a senha Vou sentar aqui não Vai virar Meu prefeito João Luiz Tá aí, tem ele É só sentar a senha Desm Central Tira, 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 tira Chore pela bebida que acabou Pela cerveja que derramou Mas nunca chore pelo homem Que nunca te deu valor, minha filha Não há dancinha E eu morri Eu morri Eu morri Eu morri E me entreguei E mais do que imaginei E me daria tão fácil assim E na pele Juntou comigo Em consideração Ao meu coração Eu morri Sem amor Pega seu copo e bora beber com Natanzinho Falando Beijo Só que agora disse adeus Nosso amor chegou a fim Me juntou, né? E não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me ganhou demais E não, meu amor, como eu te amei Vocês esquecem Eu cansei de sofrer por você Quero mais não Quero mais não E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Estou encampçado, sou meu Ceará Só quem sabe diz comigo Vem, vem, vem Quem é? É o Natanzinho E você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou a fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me ganhou demais E não, meu amor, como eu Cadê o Javane? Esquece por favor Não, meu amor, como eu te amo Cansei de sofrer por você Não, meu amor, como eu te amo Não, meu amor, como eu te amo E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não, meu amor, como eu te amo Não, meu amor, como eu te amo Se é o Natanzinho falando de amor É o Natanzinho É o Natanzinho Foi só o historizinho Ela ligou pro Natanzinho Que bandida Se a quinta solteiro Joga a mão pra cima Pra que terminou Se tu não aguenta Me vê solteiro Se sabe que eu Quando tô sozinho Tá, 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 tá Vem na cor na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo disso Vem Valeu se a melhor pros amigos Vem se a nossa amiga Gostou um videozinho Agora é com você Com o parê da ligada E as garrafas de gi Foi só o historiz Um historizinho Quando tu viu a navia Bateu só na vida Tem sim Aí foi só Com o parê da ligada E as garrafas de gi Gostou um historizinho Um historizinho Quando tu viu a navia Bateu só na rio Na tenzinha Na tenzinha Passou no pipoco Olha ele aí Olha ele aí Pra que terminou Se tu não aguenta Bateu só na rio Se sabe que eu Quando tô sozinho Caio no brisinho Caio meu irmão O meu amor na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sorrir Ali eu chamei Alguns amigos Você que veio hoje solteiro pra cá Canta comigo Aí foi só O historizinho Com o parê da ligada E as garrafas de gi Foi só o historizinho O historizinho Quando tu viu a navia Bateu só na vida Tem sim Aí foi Ex-se Com o parê da ligada E as garrafas de gi Foi só o historizinho O historizinho Quando tu viu a navia Bateu só na vida E o da tenzinha É o tenzinha É o tenzinha Primeiramente Boa noite Cambuçale Pra mim é honra gigante Tá fazendo parte Dessa festa Linda demais Da conta E é honra Tá aqui tocando em casa Porque eu tô no meu Ceará Quem ama o Ceará Não gritinho aí Tô em casa Nessa festa Linda demais Foi bom demais Da conta Tá aqui Tá sendo bom demais E ó Muito obrigado Por me receber desse jeito Cantando todas as músicas Hoje é uma noite especial E eu vou beber junto com vocês Será que eu posso beber Junto com vocês hoje? Quem tá bebendo Não gritinho aí Pra me ver Agora É o seguinte Tem uma coisa Que não sai da minha cabeça Mais Tem uma pergunta Que eu quero fazer E eu fico com ela Direto na minha cabeça Não consigo tirar Doce, doce Feito mel Essa pergunta Tem ou não tem Meus amigos já estão na balada Com parte de poder ser Embrazar no poder Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje E o nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter no louco E não importa o que diga Eu não vou voltar A de escutar essa vida Eu vou curtir e tá Eu tô em Campo Salles Quem tá solteiro Joga a mão Joga a mão Joga a mão Sim, sim E tem que amar essa noite E tem que amar essa noite Vem, cavale, essa noite Vem, cavale, essa noite Vem, cavale, essa noite O Natanzinho Vem, cavale, essa noite Vem, cavale, essa noite Essa noite, essa noite É, o Natanzinho Deixa seu copo Chama sua amiga Que hoje você vai pro cabareco Natanzinho Diferente, diferente E os meus pais não me aceitem pra casa Já que não posso viver Eu vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer E abraçar no poder Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Já foi, já foi, deu pra mim Já foi, deu pra mim Eu vou meter o louco Hoje eu não tô nem vendo Não importa o que diga Eu não vou voltar Ai, escuta só quem vai pro cabareco Só quem vai pro cabareco Joga a mão Joga a mão Joga a mão Tem cabareco Tem cabareco essa noite Tem cabareco essa noite Tem cabareco essa noite Madri É o Natanzinho 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 Se encerava o quê? Se encerava o quê? Se esperava o quê? Como que você e o príncipe encantado Tocou tudo e falha se tu vai fazer? Então não vem me sentir Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, indo me chutar Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Era marido até se falando de amor Tô falando de amor, tô falando de amor Hoje eu vou tocar seu coração, bebê E eu não sou exemplo de alguém Sem esperar viver Sem esperar viver Com o que você fez e me cantar No conto de panas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, joga pra cima Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, indo me chutar Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso Apaixonou, apaixonou, apaixonou Era marido até se falando de amor Quem tá bebendo aí, dá um gritinho pro Netazil Isso era o Brasil Você era o Brasil O que tá acontecendo, amor Eu não tô te reconhecendo E de repente tudo parece que eu esqueci Eu só te quero ver O nada se apaixonou de mim O nada não quer mais ficar Tá bebendo tempo E se não tem tempo E se não tem tempo E se não tem tempo Mas quando você faz Eu não sei como o coração vai aguentar Olha que só de imagina E tem outro acompanho meu Meu prefeito Oh, tá difícil Eu não consigo até gritar E que a gente vai terminar Isso é o Natanzinho Você que já teve o Curioso na sua vida Que quer saber o que você faz Quem você fica Pra quem você deve Essa música é pra você Olha, ela saiu lá Luzão pra galera do apartamento E ele, a banda de Curioso Quer acordar na minha vida E quer saber como é que eu faço A minha sorra todo dia Balançar, balançar, balançar Balançar, balançar, balançar Balançar, balançar, balançar Balançar, balançar, balançar E quer saber como é que eu faço A minha sorra todo dia E cantar, balançar E não vai funcionar Mas não te faixa meu dia Porque eu sou doente da putaria Quer saber como é que eu faço Essa sorra todo dia É o seu bonitinho E tá no atalho de gafinha Joga pra cima E quer saber como é que eu faço A minha sorra todo dia Agastar pra cima Agastar pra cima A sua dona Danzinho Ela tá no atalho de gafinha Agastar pra cima Agastar Por gentileza eu queria um gritinho Só da solteira Hoje em Cabo Sai A sua dona Danzinho A sua outra unir Quem tem outras camas Experiência só quem tá me amando Eu caí Pra não falar Era pra não fiar E eu liguei Era pra te odiar E eu amei Era pra ser bonitinho Mas eu achei gostoso Eu caí Mas se você ligar O Natanzinho De que, de, 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 de novo É mais uma do Natanzinho A forma fria Que você me respondia Parecia um sinal Eu disse o quê? Eu vou me dar mal Eu já sabia Eu vou me dar mal E aqui na Danzinho Tem a rebelarinha Que é diferente Você é diferente A pena diferente E de todas as portas Sua é outro nível Deitei em outras camas Experiência só quem vê Era pra gostar E eu liguei Era pra te odiar E eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Eu caí Mas se você ligar Era pra não fiar E eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Eu caí Mas quando o Natanzinho sofre Ele bebe de novo É o Natanzinho Essa música é pra você Que acabou de sair De um relacionamento E a pessoa diz Que você não encontrar Ninguém melhor que ele Olha pra ele E fala assim Eu só queria te lembrar Que antes de te conhecer Eu já levava a vida Você gostoso E hoje eu vou sair Vou fugir na rotina Perdi uma bebida Porque afinal O que acabou Foi o nosso namor Todo esse nido A seguir em frente O que passou Ser vida aprendizado Não é porque a gente Não deu certo Se você pode ser feliz Aí Eu posso ser feliz Aqui também Campos Sars Você Quem foi que disse Que a mulher precisa De um homem pra ser feliz Ela precisa de uma amiga Uma cachaça E o chão Do Natanzinho É o Natanzinho Falando de amor E hoje Eu vou sair com a minha galera Vou fugir na rotina Perdi uma bebida Porque afinal Que acabou Foi o nosso namor E na minha vida Eu não decidi Não vou seguir em frente O que passou Ser vida aprendizado Não é porque o Natanzinho Não deu certo E vai dar tudo Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio Só você Sei que no final Vou ficar bem Eu vou beber Eu vou beijar Eu vou além Com você Eu sei Se você pode ser feliz Aí Eu posso ser feliz Aqui também Com você Eu sei Com você Eu sei Eu sei que no final Vou ficar bem Com você Eu sei Eu vou beber Eu vou beijar Eu vou além Com você Eu sei Se você pode ser feliz Aí Eu posso ser feliz Aqui também Com você Com você Eu sei Com nada De você Com nada De você De você Com nada De amor De você Com nada De você Com nada De você Com nada De você De você Com nada De você Com nada De você Tem uma música nova Do Natanzinho Que ela fala De uma pessoa Que você sempre Briga com ela O tempo inteiro Mas sempre se resolve Na cama E se resolve Na cama Pelada Essa é a melhor parte Da música E eu quero ensinar ela Pra vocês Quem souber Pode cantar Quem não souber Vai aprendendo aí Tá bom? Pra gente cantar depois Eu tô indo Na força Tô arrumando a palavra Mas eu tô olhando a roupa E ainda Te quero Te amo Pra porra Eu vou sempre De saudades Mas com o meu Que eu escuto A bandida Fazer porque A gente não se gosta Eu não casei contigo Trago e te gosto Pra chamou Tô indo No teu corpo Suado Minhas mãos Com os teus caixões E a gente Sentei de pé Lado Se é mais um sucesso Esse é seu copo E um bora bebê Minha filha Tô indo Tô indo Vem embora Pra amar Na força Tô arrumando a mala Mas eu tô morrendo a roupa Tô arrumando a roupa Ai, ninguém quer E a outra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu Escolar Faz tempo que a gente Não se torna Eu não casei contigo Tá dormindo em costas Mas o amor da lua é bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo Eu já vou No teu corpo Suado Minhas mãos Dos teus caixões E a gente Sentei de pé Lado 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 Tô falando de amor Tô falando de amor Quero que é seu coração Mas tem muito Que a gente Não se torna Eu não casei contigo Tá dormindo em costas Nossa mudança Não é bosta Eu tô indo embora Mas eu sempre volto Cê sabe Eu sempre volto E quando eu vejo Eu já tô Lado 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 Teu corpo Suado Minhas mãos Dos teus caixões E a gente De se ver Que é lado 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 Eu sempre volto Quando eu vejo Eu já tô Lado 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 Do teu corpo Suado Minhas mãos Dos teus caixões E a gente Se tem de pé Lado 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 Essa é pra você Que essa pessoa te superou Mas você não superou Ela é coisa Pois tu volto por ti Meu Deus, será que eu fui ver? Duas taças a mim E uma vomba ali Tocando ver você Oh, mas sim você já tá bem Já me avisou Na sua cama tem Outro prazer na rua Já me superou Me faz o favor Me ajuda a te esquecer Não basta pra eu É que a porra da minha saudade Me sinto em você Me ajuda a te esquecer Não basta pra eu É que a porra da minha saudade Me sinto em você Bloqueia o seu ex Daí eu não sofrer mais O amor Me sinto em você Me ajuda a te esquecer Vai, apostou, bota o menino Meu Deus, será que eu fui ver? Duas taças a mim E uma vomba grita Eu quero em você Beba na boca Beba na boca Como assim você já tá bem Ou de preto Na boca Na boca Vigil que superou Me faz o favor Me faz o favor Me ajuda a te esquecer Não basta pra eu É que a porra da minha saudade Me sinto em você Me ajuda a te esquecer Não basta pra eu É que a porra da minha saudade Me sinto em você Porque é o seu ex Eu não sou previsto a ver Me ajuda a te esquecer Lembra daquela pessoa Que te maltratou De judeu Me ajuda a te esquecer Arruma essa tomala aí E vem morar com o Natanzinho Que vai ser diferente Não tem ser humano No mundo que possa suportar a dor E eu tô sentindo Em tudo que eu faço Só me de o seu rosto Tô olhando pra mim E esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de viver Uma mala e vem morar mais Arruma a mala e vem morar mais Esse bilhãozinho aqui é todo seu E esse bilhãozinho aqui é todo seu Com uma mala e vem morar mais Arruma a mala e vem morar mais Esse bilhãozinho aqui é todo seu Esse bilhãozinho aqui é todo seu Todo seu Não tem ser humano No mundo que possa suportar a dor E eu tô sentindo É tudo que eu faço Só vejo o seu rosto Olhando pra mim E esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Vou morrer de viver Uma mala e vem morar mais Uma mala e vem morar mais E esse bilhãozinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais Arruma a mala e vem morar mais E esse bilhãozinho aqui é todo seu E esse bilhãozinho aqui é todo seu É todo seu E esse bilhãozinho aqui é todo seu É todo seu E esse bilhãozinho aqui é todo seu E esse bilhãozinho aqui é todo teu E esse bilhãozinho aqui é todo seu Rio ano e vem morar mais Quem já tá beba aí, por gentileza, dê um gritinho Já tô mais pra lá do que pra cá Fabrício Luston já não me vê Sinceramente eu cansei Desculpe, mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhorou, eu procuro algo melhor pra mim Não deixe a vaidade depois Depois que a cama das dores Aprender a vida Enquanto aí desci que são, você vai dar Não deixe a vaidade Desci da volta Me ama de verdade Me ama de verdade Me ama de verdade Não deixe pra me amar depois Depois que a cama das dores Aproveita Enquanto aí não existe amor Vem cá, meu amor Me joga na tua cama Desce a vaidade Descita com saudade Me ama de verdade Vem cá, meu amor Vem cá, minha casa Me beija, minha alma Passando por você Me ama de verdade Alô, João Luiz, meu prefeito Qual o meu irmão É o nosso ministro Ela me atenciou Ela mordeu, galera Quem que é a putaria? Você é uma putaria saudável Light, né? Pô demais, pô demais Bota seu cinto de segurança aí Esse é seu copo que lá vai Deu meia-noite e eu sumi O couro tá comendo Meia-noite e eu sumi O couro tá comendo Que não tô comendo Ata burra Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Olha essa aí Pula barada Só pra curtir e boar Tinha mulher saudando Pra xiru a barra Putada, pareceu Pareceu maravilha Bebê a bocada Só pra dar uma sarradinha Tá junto na danzeira Tá todo mundo louco Quem tá solteiro Joga pra xiru Seu meia-noite e eu sumi O couro tá comendo Meia-noite e eu sumi O couro tá comendo Cheira essa pancola Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Eu catuca, menina, gemina Eu catuca, menina Eu catuca, menina Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo E eu na presinha Eu disse, é de um chão Dá o pulo nas costas, mais Dá o pulo nas costas, mais Dá o pulo nas costas, mais Fudendo, fudendo Olha essa aí Pula barada Só pra curtir Olha que o trigo, a moçada Mestre uma festa Da puta, puta, nada, pareceu, pareceu uma novinha Eu levei ela bocada, só pra nossa rainha Chamei o Cláudio Castro e o Marcos Carmelha Quem tá solteiro joga a mão, joga a mão Eu meia-noite ia subir, o sono tá com medo Meia-noite ia subir, o sono tá com medo Que era o sol todo pra criança O dedo, o dedo, o dedo Eu tô catucanela, gemei meu catucanela Eu tô catucanela, pene, só É o Natasí, é o Natasí, é o Natasí É o Natasí Quem gostou dá um gritinho, aê E ela fala que eu não peço, que eu gosto da cachorra Que a minha vida é putaria, eu não vou voltar por nada Ela fala que eu não peço, que eu gosto da cachorra Joga na minha vida, minha vida, minha vida, minha vida Eu vou voltar porITA mem... Joga, próxima, يا mil Joga pra cima, minha. Cê tá sorteio, joga pra cima Boa nenhuma do Tavana, eu vou Boa nenhuma do Tavana, eu vou Boa nenhuma do Tavana, eu vou É o Natanzinho, é o Natanzinho É o Natanzinho, tá bom É o Natanzinho, é o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho É, 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 ela fala que eu não peço Eu não estudo a cachorrada E a minha vida é botaria Eu não vou votar É, ela fala que eu não peço Eu não estudo a cachorrada E a minha vida é botaria Eu não vou votar Só que o Tavana Boa nenhuma do Tavana, eu vou 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 A delegacia sua Se ela é tanto em casa, só quem tá feliz Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Devo eviso, devo, devo, devo Ela é da bagaceira, joga pra cima Teste, te peda A bagaceira em cada bico que tenteselheira E não importa o que os outros dizem Siga sua vida, eu vi a vida E é salvo eu, e o tempo é bordo Eu tô vivendo, porquê não bota? Pra dentro tô confumando e fazendo Às vezes em cima já andou sofrendo No solteiro, eu na dança e a galera tão perfeita, isso aí salzinho Se ela é da magrafeira E a lente bonita é gostosa e sobeira Se ela é da magrafeira E a lente bonita é gostosa e sobeira Se ela é da magrafeira E a lente bonita é gostosa e sobeira Se ela é da magrafeira E a lente bonita é gostosa e sobeira Vai, Camino Uno Marque na mala, né? Marque na mala Marque na mala Sonro de bom É o que nós é solteira E agora é da barateira Galete bonita É o que nós é solteira 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 E ela, ela bagaceira E a luz e bonita é gostosa de sombra A porta que era ausente nesse foguete Bota pra descer, meu filho Quem gostou dá um gridinho pro nadazinho aí O que eu volo, sabe, tô no meu Ceará Seu sou do nadazinho Pra você, tata, tata, tata Eu te sinto deste, faz duro, tá lindo É bola, né? Imagina a minha nossa arraba, né? Eu te sinto este, faz duro, tá lindo É bola, né? Ela é 13 de quatro, de quatro, Ai, ai, cara! De quatro, de quatro, Eu tô lá nesse grato mesmo Ela é 13 de quatro, de quatro, Ai, ai, cara! Ela é 13 de... Sucesso da Amorim Ah, 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 ah! Amorim Ela é muito pra mais Não me ama pra mais Bandeira tem batido já Vai mais do Raoni, é bola, é de quatro É bola nesse rap, é de quatro, é de quatro Ai, ai, cara É de quatro, é de quatro É bola nesse rap, é de quatro Enche o seu copo, que só começamos Enche o seu copo, amigos Não sou de vata, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente mata esse papo de jazim Ô, velho, fica pirada, de fatura ligada Não me desafio, tu vai levar, coloque a linha Vai mais do Meçucou Ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo, bota, bota aí eu Botando, ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo, bota, bota aí eu Botando, ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo, bota, bota aí eu Botando, botando, botando Botando, botando, botando Eu danço de bala, sou de fazer Na conta nova da gente se reconhecer Para segurar essa onda e beber A gente mata esse papo de prazer E baruca, pirada, e partura de lava Não me desafia, tu vai levar tua matada Forna estão machucando Ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo bota, bota aí Bota, bota, bota Ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo bota, bota aí Na porra, bota Ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo bota, bota aí Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota aí Bota aí Eu não quero mais agora Chega no carnaval O que eu quis, não me engano Eu vou fazer essa da Playboy E agora Nosso sentimento é só um grupo de baróis Nosso sentimento é só um grupo de baróis Nosso sentimento é só um grupo de baróis Ela vai ganhar um tchau, dá tchau, dá tchau Da baróis Assarra, assarra, assarra Vindo naすごい Sára, assarra tina Vindo na bonita Se não se sentimento é só Isso se não se met um show Show, show, show Tocque o sentimento, desce um pouco de pagode Tocque o sentimento, nada, terzinho Tocque o sentimento, depois tocar logo Ver se eu que tu gosta, nada, seu Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Oi bebê, bebê, já me sentar que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você E como a gente é sempre assim, eu te ligo, você ligar pra mim É impossível me esquecer, o que você sabe fazer Eu tô querendo, querendo, joga pra cima, joga pra cima Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Da-da-da-da-decer e isso é o bebê depois do galopo Galopa vai Galopa, 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 galopa 小a sentadinha aí, vai Babice e babice e Frank Onde se o coração gelado e que nunca se ameaçou Mas todas que era certa essa mudança Jumou! Era mó vindo de mim, logo eu estevei Meninos e você, galera, se mudou e guardiã Chega de amazinha mudando todo esse beat De toda parecinha da low peak Acorda o cabelo, pode ser chamada de namorada Que tá com toda você, acho que eu tenho mais sozinha Onde eu pico, onde eu sempre me se perco em casamento Coração da manhã grande, figurando! Sentadora, sentadora, sentadora Fala que eu sei sentimento, mas quando eu sento a paixão Sentadora, sentadora, senta Fala que eu sei sentimento, mas quando eu sento a paixão Ai meu garçado, pico Fala que eu sei sentimento, mas quando eu sento a paixão Tá movimentando, jogando, apertando pra cima e pra baixo Pena tá movimentando, tá com sono, amor, tá com sono Ai Calica, ai Caralho, ai Caralho, ai Caralho, ai Caralho Ai Calica! Tudo sonora, só que ela bequindo cá Mas tudo se ela senta, essa mina rapaz Ou que ela copinha, eu imagino Quando eu espelho, ele nos deu a semana Vem de seus joias! Homem que é mandado pela mulher assim Chega de amazinho, mandando todo esse beat Toda mulher que é da loquete Mas não fica preocupada, seja meio de namorada Que pra quando eu sento a paixão E acha que eu tenho mais uns rins Aonde eu pico, quando eu sento eles me pedem o casamento Coração da manhã grande, então bota aí Sentadora, sentadora, sentadora Fala que eu sei sentimento, mas quando eu sento a paixão Sentadora, sentadora, sentadora Fala que eu sei sentimento, mas quando eu sento a paixão Sentadora, sentadora, sentadora Fala que eu sei sentimento, mas quando eu sento a paixão Nem toda lágrima é de dor, nem toda graça é um sorriso Nem toda curva da vida tem uma placa de aviso E nem sempre o que se perde é de fato o prejuízo E o cabuçar Fica na vida o meu pé Vira-te a sua mãe Vira-te a sua mãe Não tem nada solida Não tem nada solida Não tem nada solida O meu é porque Eu preciso de você Lembrar a nossa canção Dos nossos olhos Enfim O que fazer com tantas coisas Não tem nada solida Sem ter você Um pedaço Que fazer com tantas coisas É um gatazinho Que fazer com tantas coisas Que fazer com tantas coisas Que fazer com tantas coisas Com tantas coisas Mas quando eu sento a paixão Tem que ser bulgada Quem tá bebendo, levanta seu copo aí pra eu ver Pronto Quem não tiver bebendo, vai começar a beber agora, ok? Vamos começar com o Teco Meu gordinho mais estourado do Brasil Tá sim, tu acorda, eu não griti pro meu gordinho É o seguinte Eu já fui na casa dele, tava bebendo lá no cinto dele E daí, depois do meu show Eu tinha que pegar um carro pra ir pra outra cidade Mas eu disse, vou ficar bebendo com a galera E vou ficar bebendo no show do meu da cinza Então, vamos amanhecer o dia junto bebendo ou não vamos? Então, e esse é o seu copo Prepare o seu fígado e seu coração Que nós vamos começar a beber a partir de agora Milha! Sente aqui comigo no safá E vamos começar É hora de abrir o jogo Nossa mão tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seu carinho não me faz dormir Me ensina quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinho Na hora do jantar Diz que já comiu Não vi novela ainda e liga o som Diz que não tem nada bom Diz que a desfaçou é você Quem tá bebendo diz Você se esqueceu Quem em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas nos incomodados é quem se mude Você quem vai tomar a decisão Salve a cena Se vai me respeitar como marido E desse jeito não tô aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Quem tá bebendo dá um gritinho aí Cabo sai Doce, doce feito mel Quem tá bebendo bebe Quem não bebe desce Pediu pra parar Quem gostou dá um gritinho aí pra motivar o cantor Essa aqui você vai beber o cantor Essa aqui você vai beber mais ainda Meu Deus do céu Você que tem um amigo chifru Dá ponte pra ele aí, aponte Quem tem um amigo chifru Tudo hoje aqui Eita que é chifru E nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar E será que já me esqueceu Eu nascei Eu preciso só saber É o netezinho É o netezinho O nome dele é Caetano Nessa fona Tá solteira aí pra quem quiser As meninas Olha ele aí Tem o Classic 2024 Joga pra mim, minha linda Pega aí que eu tô guardando tudo Você que tá tomando um, amigos Este é seu nome Este é seu nome E sabe Quanto tempo eu não te vejo Cada vez você é mais longe Mas eu gosto de você Porque E sabe Eu pensei que fosse pra você Esquecer teu jeito Que te dá sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Ô minha doce essa rotina De te amar toda manhã E os momentos mais difíceis Você é o meu pior Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora Eu tô em Campo Salles Quem tá bebendo já sofreu por alguém Só que a voz Quenta comigo E diz pra ela aparecer Vá Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas não é a primeira vez Ainda me lembro bem E talvez eu seja no seu passado Mais uma página parada E que foi no seu diário arrancada Choro sobre sinto E resta uma esperança Saudade Quero arrangar Essa página Só vocês Já a minha É o Natanzinho Quem gostou dá um gritinho a ele Deixa eu mandar uma história pra vocês Quem já teve amor de infância? Eu tive amor de infância E esse amor fez parte da minha vida As coisas aconteceram comigo Eu fui embora pra Fortaleza Depois de muito tempo Eu fui ver essa menina de novo Lá em Fortaleza Aquele amor de infância Sabe? Eu disse Eu não acredito que era não Ela ia passando na calçada Eu disse Ei, fuara! Ei, fuara! Ei, fuara! Ela olhou Ela olhou Ela olhou Eu disse Eu te viciar Uma joia cobiçada A mais linda dos teus pés Eu fui seu alinhão Eu fui seu anjo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu disse Eu disse Eu disse Eu quis que chegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Na boca usava o mar Não se ouve, não se ouve Só se que quando não se assume Fica chorando Só quem tá bebendo chão, tá bacana, tô meio barato O tempo passa, 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 o tempo passa Eu ia dizer, eu ia dizer, eu ia dizer Recebi um convite no seu casamento Vou ver pra chorar, nasceu um papel bonito Nunca tinha um abiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Tô casando mais do que o meu amor A minha vida é você Eu ia dizer, 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 eu ia dizer E que vontade de ver você Nossas fotos sob a mesa Eu não venho a existir Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois se você e a vida vaciar De graça como um dia sem sal Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Amor, eu não esqueço Só se conto Casa, no trabalho, no mundo Se tentou Só de você Eu estou apaixonado Eita garçom Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Pois se você e a vida vaciar Sem graça como um dia sem sal Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Nada tem pra saber, 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 saber o que vou me te dar É o meu casinho Eu já li os seus e-mails Fiz suas fotografias Eu fico parado no tempo Eu peço você noite e dia Me volta logo pros meus braços Sem você eu não me acho Fico sofrendo em plato Em pleno total abandono Vem me ensinar Vem me tirar desse castigo Me abraça Me põe no mar e leva contigo Vem me estrada Sem você não tem o destino Vem me tira essa duxa do meu coração Na chuva de apóstolo é alta estação E esse medo dentro de você E tá tão alto dizendo que eu te amo E minha voz irá cruzar os meus céus Na minha vida pra ouvir você Eu não vivo sem Enche seu copo e beba porque isso aqui maltrata o cidadão brasileiro Você é diferente, garçom do pipoco Vai bebendo! Uh! 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 Um cidadão já Será que alguém explica a nossa relação Um caso indefinido, mas olha a paixão Adore esse perigo, venci demais comigo Mas não te peino em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido, nada mais Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira junto E mais a vez, se um dia sem nós Vem um beijo pra calar nossa voz Um momento, uma hora, recorda o tempo Se estamos sós Se você quiser O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser O que eu mais quero é que você me queira Você me queira Fora um de outro Prova a vida inteira Quem gostou do boteco do Natanzinho Dá um gritinho, aê Deixa eu fazer uma pergunta a vocês Quem de vocês quando bebe aí só quer ir pra casa 10 horas da manhã? Quem de vocês quando bebe sobe em cima da mesa? Quem de vocês quando bebe vira o homem mais fiel da festa? Tem algum homem fiel aí? É isso aí Eu quando bebo não quero mais parar de beber, não quero ir embora Eu fui apelidado de um nome Cadê o litro pra mim aí? O litro pra mim, por gentileza Me dê o litro, 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 litro Quem tem o litro, levanta aí o litro, levanta o litro pra eu ver Isso Vamos virar na boca ou não vamos? Primeiro vocês, depois eu Um, dois Virou, 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 virou Eita, febre do ar Eu bebo há pouco por tanto que eu sofro Coração de saudade e amor mal resolvido Deixei de amar porque me fazia sofrer E a partir de agora meu beijo é na boca do litro Doce, doce, feito mesmo Eu sou o rei da putaria Depois eu inventou Mas depois de tomar a primeira não tem hora pra parar Chamo na trans e eu ligo o som do carro Chamo o primeiro, eu chamo o garçom Eu peço uma bebida Acendo um cigarro, a mulher a me gosta E vai brincando o pó Se tem o uísse é mesmo Se tem o uísse é mesmo Depois ele fica mesmo Ô bicho, isso é na briga fé Andando no barulho da sol Se tem o uísse é mesmo Se tem o uísse é mesmo Depois ele fica mesmo Pra me tudo é bom Ô bicho, o doido é mesmo Mas misturando tudo O barco tá se fechando e ele perde Uma cerveja pra lavar Uma cerveja raiva Uma cerveja raiva Uma cerveja raiva Eu desci todo o barco Eu chego é uma cerveja raiva Açaíbeira pra lavar Uma cerveja pra lavar Todo o barco Eu chego é uma cerveja raiva Açaíbeira pra lavar Tô todo marco, chega uma cerveja, uma cerveja, uma cerveja, uma cerveja para lá Uma cerveja para lá Quem vai pro ar, pede pro Natanzinho, dá um gritinho aí E joga a mão pra cima, só quem tá bebendo, só quem tá solteiro Joga pra cima, joga pra cima E galera Festa na piscina Só quem tá lembrando Só quem tá solteiro Bata no fó Cutim, cutim, cutim E cutim, cutim Para estourar E cutim, cutim Eu tô na cima, eu disse É o nafezinho Na pele da piscina Eu disse Ô, lê, lê Vira, 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 vira Hoje eu vou lhe deixar igual cachorro, viu? Vai sair daqui igual cachorro, sabe? Estou no chão Ô, lê, lê, lê Ô, lê, lê, lê Ô, lá, lá, ô E as meninas tomam o gi E podem ir e se beijar O Natanzinho Tá aí quem tá solteiro Prepara, balança Vou chacoalhar Vou chacoalhar Vou chacoalhar Boto um cinjelo Paz na minha Chacoalha, chacoalha, chacoalha Olha aqui Boto um cinjelo Natanzinho Vou chacoalhar Vou chacoalhar Vou chacoalhar Boto um cinjelo Paz na minha Bisto Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha A Natanzinha, Natanzinha A guitarrinha pra chorar O Véu é o mais restaurado do Brasil Hoje vocês querem até que horas, hein? Até cinco? Dez horas? Não tem fígado que é doente, minha amiga Todo dia Do jeito que nós vamos aqui no Anubate Cinquenta não, Rio Prefeito Cachaça todo dia, minha amiga Ninguém dorme, ninguém come direita Cachaça, um forró E é bom demais Só tem uma música Que identifica a gente Aqui em tempo de manhã Só tem uma música que representa Campos Salles E em tempo inteiro aqui de manhã Deus nos perdoe Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, a frente da igreja Ô Prefeito Isso é um pecado E já são cinco da manhã e ainda não houve nada Pensar nessa beleza, eu louco vou ficar A sono é meu carri, o sabor é meu alívio Mas esquece, eu nunca me venho em paz Era você, seu namorado E pra sempre, pra sempre Tempo, tempo, tempo E ainda te ama Dá pra ver no seu olhar Você também não ama Meu coração te enxerga Isso é um motivo dessa hora de negar Quero ser meu namorado Sempre ao seu lado Ela na péssia e clama o Salles vai cantar E na péssia e clama o Salles vai cantar E na péssia e clama o Salles vai cantar E na péssia e clama o Salles vai cantar O casal do pipoco Alô, Rui, alô, Salsinho Olha, Giovanni, tá bem vendo Eu te sei, é o Natanzinho É o Natanzinho Essa vibe, vibe Essa música é pra você, mulher Que já foi magoada pelo homem Quem já foi magoada pelo homem aí dá um gritinho Você já foi? A partir de agora Você que foi magoada pelo homem Você vai prometer pra mim que não vai mais chorar Quando você ficar triste Você vai chamar uma amiga sua Vai vir pro show do Natanzinho Vai tomar uma cachaça E eu mesmo vou fazer você esquecer Esse cava safado Prometa pra mim Que pra ele você não liga mais Que dele você não lembra mais Lembra não? Fica assim, Natanzinho Eu prometo pra você Que eu Que eu 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 não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sou tanto é te esquecer Mas eu não vou chorar Eu não vou mais Tá no fã 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 Sempre que lembrar Eu me lembro das vezes que eu chorei por você Olha, chamava o nadazinho, vinha pra campo, saia, diz, pê, pê Olha, a gente ama a gente, ninguém pensa em nada, né? Olha que agora é o Natanzinho Só quem tá bebendo vai vir Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sou pra até te esquecer, mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar, você só me fez Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sou pra até te esquecer, mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer, é o Natanzinho Quem gostou dá um gritinho, aê Essa música é pra você Que veio solteirinha Você mulher que veio com a amiga Você que veio arrasando Naquele vestido colado Cabelo de prancha Cheirosa Todo mundo baila com Claudinho nessa festa E a galera da rodinha Dá palma na mão Que valoriza de você e da terra Olha aqui a galera da rodinha Que cheguei batendo palmeia Que valoriza de você e da terra E não chora Ele não merece Já já tu esquece Ele é quem vai ficar na pior Não chora Ele não é nada Simplesmente nada Você é que é uma linda E tá solteira Ou vai na frente desfeita E dá no cabelo Passa maquiagem Com a saia curtinha E dança E dança Olha que a noite é uma criança Naquela roda Naquela roda Toma a serenha Fica a piranha E dança A noite é uma Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima e diz E a galeraundere E a galera da rodinha Para que te valorizam E você e da terra O discípulo e a galera é do discípulo Parabénia, parceiro, parabénia E valorizando, e você irá até Alô, Marinho! É, o Marinho, o Marinho, o Marinho Torcidão! Pega o show, dá um gritinho, aê! Olha que a todo momento lembro de você Tentar te esquecer é difícil demais Olha a sua porta, minha seda devota O que eu mais quero é amar, amar Sem os teus galhos, não sei onde for Perdido estou, quero te dizer Meu amor, eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Meu amor, eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Quem bebe, bebe, quem não bebe, desce Açando-me, pô! Olha aí, você Ser um corpo carente, livre, ser doutor O que mais me importa, se for errado é ele O que importa é amar, pra tu amor É, o que eu mais quero é viver ao seu lado e adorar com você Meu amor, eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Meu amor, eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito Só quem tá solteiro aí, só quem tá solteiro Só quem tá solteiro, só quem tá bebendo E vai amanhecer o dia Joga sua mãozinha pra cima Só quem gostou do show do Natanzinho Só quem gostou do show do Natanzinho aí Pra mim foi uma honra, foi um prazer Cabo Salles, que festa linda E eu vou suar e beber Colocar o amor e levar a mulherada Quem tá feliz Quem tá feliz, perfeita Tira o pé Já, o cuido vai ser grave O povo vai balançar Não tem horário e não dá Vamos beber Vou ficando O povo vai balançar Quem tá solteiro e cabosalho Joga a mão pra cima Joga pra cima Colocar o amor e levar a mulherada Quem tá feliz, perfeita Tira, tira, tira E depois sai E depois sai Dá um gritinho pra essa banda maravilhosa Que tá aqui em cima do palco Meus músicos Na safona Caetano Na guitarra Meu véi No teclado Maximiliano Na bateria Pro Nibatera E no béis A bucha queca E toda a nossa equipe Que tá aqui fazendo parte Dessa festa linda Se não fosse por eles também O Natazinho Não aconteceria pra vocês Então dá um gritinho aí Pra equipe do Natazinho Por gentileza Eu não poderia me despedir E chamar meu gordinho Que eu vou ficar aqui no show dele Quem quer tá assim Se dá um gritinho aí Ô gordinho História da fé do rato Eu não poderia me despedir Sem cantar essa música pra vocês Cola com o Natazinho Porque hoje tem cabaré Prepara aí seu fígado Chama tuas amigas Chama o Natazinho Que as tem cabaré Os seus saios amigas Se tem tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir Vou descer Agora eu tô solteiro Quem tá solteiro Joga a mão Joga a mão Joga a mão É Tem cabaré essa noite E tem cabaré essa noite Ui Ai Tem cabaré essa noite Ui Ai Tem cabaré Quem vai pro cabaré É o gritinho aí E tem cabaré essa noite Ui Ai Tem cabaré essa noite E essa noite Se é mais um sucesso Isso é Natazinho Nibaldo Marques Ui Quem gostou dá um gritinho aí Só quem gostou do choro Natazinho Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Cabo Salles Muito obrigado Por essa noite especial A gente se encontra Valeu 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 Alô, e-e-e-e E-e-e-e-oh E-e-e-oh Esse é o assunto de vocês Bom, é o seguinte, atenção, atenção, segurança A gente pede, pois utiliza Que alguém, ambulância A gente pede segurança, ambulância aqui pertinho do palco Aqui ó, aqui ó Se alguém estiver nos, do lado esquerdo aqui Oi, oi Alguém tá passando mal aqui, próximo da gente Oi, oi, oi Lorena, Lorena Atenção segurança, atenção pessoal da saúde, pois utiliza Pessoal, quem gostou do Natan, Natanzinho diz Ô Ô Vocês não sabem A gente olhando daqui que tem uma visão privilegiada pelo alcance Por conta do palco Mas como tá bonito esse campestre, viu Simone Alves, vem pra cá Já passaram por aqui Hoje, Bento Miguel Limão com mel Natan, o homem do cabaré Quem é que gosta de cabaré? E eu pensei que era só eu, viu? E daqui a pouquinho Ele, como é o nome dele? Como é o nome dele? Pessoal, vocês também são uma das principais atrações do Campfest Em nome do prefeito João Luís, do nosso querido vice-prefeito coronavírus Alô Alô, Carlos Alô, Carlos Suas palavras foram profetizadas Olha o cão, fecha aí Alô, Valmir Júnior Olha o cão, fecha aí Simone A pedido do prefeito João Luís Vamos abraçar essa turma Bora lá, gente Fique de bem com a vida E com você também conheço os novos produtos da Melikei Fale com nossa diretora Savile Também aproveitar e mandar um alô todo especial aqui Pra toda a galera Lá Do WS Sacolas Personalizadas Organização Lucas e Isaura Aquele abraço carinhoso Leandro Pavarotti Que tá aí no meio do povão Arrasando nas makes E também, meu filho, mandar um alô especial Pra toda a galera Lá de Bitão Modas Vasconcelos Entretenimentos também marcando presença Valmir Júnior Aquele abraço E agora, dentro de alguns minutinhos Ele tá chegando pra botar pressão total E eu ouvi dizer, meu filho, que ele quer pegar o sol com a mão Não tem hora pra acabar, menino Abração para a galera Da pizzaria Bom Apetite Delivery Massa caseira Que derrete na boca Com sabor resistível Olha, venha conferir nosso cardápio E peça sua pizza pelo zap 999-05-5039 Alô, Damião Alô, família Aquele abraço Abraço também carinhoso Para o Mercadinho Verão Daqui a pouquinho O Mercadinho Verão Estará abrindo suas portas Para a maior promoção do mês É o dia de se comprar Tudo mais barato No Mercadinho Verão Inclusive nós aqui do palco Vamos fazer nossas compras Daqui a pouquinho Lá no Mercadinho Verão Alô, Adailton Alô, família Alô, meu querido amigo Hamilton Alô, Savile e toda a galera Aproveita e manda alô, Chessé Alô, Albert Toda turma aí Marcando presença Alô, Emanuela Toda turma do Cred amigo Alô, Manu Quem que é Tarcísio Levanta a mão aí Tá bom demais Quem já namorou Levanta a mão aí Vocês não namoraram Não acreditam Não Dani, o que foi? Hein? Tá fraco, não tá, hein, meu filho? Master Papelaria Volta às aulas É na Master Papelaria Tá bem com a gente? Alô, meu amigo Bitão Vestindo nós do Camp Fest Bitão Moda masculina Feminina A pressão popular E em breve Uma grande loja da Bitão Alô, Bitão Em qualquer ponto aí Alô, Lulú Da Barraca 15 Aquele abraço, querida Alô, minha amiga Dice Encantos de Maria Aquele abraço carinhoso pra você E daqui a pouquinho tem ele Tarcísio do Acordeon O nosso conterrâneo Alô Vitor Alô, Alberônio Alô, comadreanda Alô, doutor Auricélio Alô, Alberio Galera, vamos fazer o seguinte Vamos passar o som Na sequência Adivinha Adivinha Alô, Alberio Alô, Alberio